E aí, pessoal! Beleza? Bem-vinda com mais um vídeo! E dessa vez, estamos aqui com o Forsyth e vamos começar essa treta aqui... Hã? Hein? Hein? Hã? Hã? Hein? Hã? Hein? Hã? Hã? Hein? Hã? Hã? Eu escutei que sim! Você tá falando que sim, né? Caraca, você é top mesmo, mano! Vamos lá, então, em 3! 1, 2, 3! Fechou! Caraca, mano! Já tá esquentando aqui o bagulho! Ó, Forsyth, 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 Forsyth... Mano, esse aqui, se lembrando, é a série do Conhecendo o Jogo, cara! Onde a gente tem as primeiras impressões aqui sobre o jogo! Hã? Por isso que é Conhecendo o Jogo, né? Então, eu não sei de nada sobre esse jogo aqui! Não sei de nada! Não sei de nada! Não sei de nada! Eu sei, tipo assim, muito básico! Muito básico mesmo! Sobre Forsyth! E a gente vai ver a treta juntos, cara! Entendeu? É a nossa experiência juntos aqui com o Forsyth! Eu sei um pouco sobre como se trata! Eu gostei bastante do que eu vi, tá? Mas eu nunca joguei o jogo em cima! O cara pediu pra eu manter calma e ele... Sai fora! O que é isso? Sai! Sai, 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 sai! Tem um cara aqui! Sai fora! Como assim, mano? O bicho louco veio atrás da gente! Caraca! Caraca! O que acontece se eu acender esses três aqui? O que acontece se eu acender esses três aqui? Vou acender! Vou acender! Acendi! Acendi! O que é isso? Tá! Isso aqui é o quê? Que desgraça aquela! Sai fora! Olha quanto! Mano! Ah! Sai, sai! Como que eu corro? Não tem como correr? Não tem como correr aqui? O cara anda mais rápido que isso? Você luta, você morre! Olha o que o cara tá falando! Tá! Eu acendi o bagulho aqui, mano! Eu acendi o bagulho aqui, velho! Acendi esse negócio aqui também! Acendi esse negócio aqui também! Tem várias classes, né? Eu escolhi a classe aqui dos arqueiros, mano! Escolhi as classes do arqueiro aqui pra ver qual que era a treta! Sai, 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 sai! Sai, sai! Tá! Acendi aquilo ali! Corre! Acendi isso aqui também! Acendi! Tá! Acendi os bagulhos! Tô fazendo as tochas pra ver qual que vai ser a coisa que vai acontecer, mano! Vou acender esse aqui também! Acender aquele ali também! Sai fora! Sai fora, seu inimigo! Acendi também! Só tem mais uma pra acender! Só tem mais uma pra acender! Vem cá! Vem cá! Acendi! 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 Fechou! Que? Não! Eu fiz isso pra soltar essa desgraça? Eu não sabia que era pra soltar essa desgraça! Sai fora! Sai fora! Não usa habilidade! Caraca, a habilidade é boa, hein! Vocês viram, velho! Caraca! Eu não sabia que era pra soltar aquela desgraça! A hora de soltar ela não! Você é barroco! Você é barroco! Mas esse cara é bocachô, né? Essa aqui é a primeira fase, galera! Essa aqui é a primeira... O jogo promete ser muito difícil, tá? O jogo promete ser muito difícil! Olha, não ganhei o bagulhinho do tempo! Como assim? Matar Girl dentro de 8 segundos! A voz da libertação! Tem como fazer isso? Como que eu vou matar o cara 8 segundos depois? Vamos pro segundo teste! Ele falou que dessa vez não vai ser tão fácil! Vamos escolher outra arma pra ver? Ó, vou escolher essa arma aqui, ó! Caraca, é de perto! Essa arma aqui é de perto, local! Vamos ver se tem habilidade! Passiva! Quebrada isso aqui! Não dá pra ver? Esses ataques são totalmente carregados, agora adiciona duas marcas para o inimigo! Legal! E outra aqui é o que? Vou colocar aqui... Você desbloquear essa habilidade ou precisa de vir? Não! Sai fora! Quero essa daqui! Sai! Essa daqui é o que? Ahn... Tempo de recarga 8 danos! De 15 mais 8 por marca! Empurrão! 36 mais 24 por marca! Um raio de 4... Parece bom, vamos ver! Mas olha, eu tô com mal pressentimento, hein, cara! Eu não gosto muito de usar personagens de curta distância, melee, sabe? De melee, de espada! Eu gosto de usar arte e flecha! Eu me sinto muito... Vulnerável quando eu tô jogando com melee! Tá! Sai fora! A energia continuamente nos estatuários pode facilitar, faz-me quebrar pedras! Ossos! Vai em frente, experiente aquela sátua ali! Mano! Ai, velho! Vou derrubar! Ai, não, não é isso? O que eu tenho que fazer? Sai fora! Ai, eu gosto! Caraca, passei! Cês viram? O bagulho tenta pegar o meu negócio! Eita desgaste! Que susto! Caraca, que susto! Caraca, que susto! Tá! Entendi! Então se eu vim pra cá e estourar aquela torre ali... Vem, vem! Estourei a torre! Não, não estourou a torre! Meu Deus, os caras tão aqui! Sai! Nossa! É muito ruim ser melee, cara! Os caras ficam muito pertinho de você! Tá! Agora eu consigo destruir esse negócio aqui! Então... Passa pela torre e explode! Ué! Ah, entendi! A mãozinha da habilidade! A mãozinha aqui da habilidade! Tá vendo que o bagulho tá vermelhão agora, mano? WTF? Vamos lá! Vamos... Ah! Eu bati... Ah, tá! Saquei! Então, galera, esse aqui, ó... É um jogo onde mistura muito a tua estratégia e tua ação implacável, cara! Vamos explodir esse negócio aqui! Tá explodindo! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Meu Deus! O caramele aqui, ele leva muito dano, cara! Como que eu vou fazer pra não conseguir... Pra não... Não morrer por esses inimigos, mano? Quando chega o chifão... Tô com medo, hein? Vamos lá! Vamos explodir essa torre aqui! Chega aqui! Chega aqui! Deixa eu vir pra cá pra conseguir puxar a desgraça pra cá! Vem! Então vem! Então explode! Tá explodindo! Vamos pegar aqui o outro! Pô! Aí ele falou que explode ossos também! Ele também falou que explode ossos! Nossa! Ah! Mas explode eu também! Olha minha vida! Aqui eu vou me recurar, não é? Não tô me recurando? Essa não! Agora tá frito, velho! Poxa! O negócio explodiu ali! Eu pensei que ia matar só os inimigos, cara! Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Deu? Nossa! Não! Agora eu tô com pouca vida! Sai fora! Sai fora! Tô com pouquíssima vida! Ah, velho! Eu vou morrer desse jeito, cara! Sai fora! Pera aí! Eu acho que se eu... Acho que se eu fizesse daqui, ó... Eu consegui me recurar! Vamos ver! Vem pra cá! Isso! Tô me curando! Tô me curando! Legal! Boa! Fechou! Tá, mas tem mais alguma torre pra eu destruir, velho! Qual que é a última torre que eu tenho que destruir? Pega aqui, ó... O poderzinho da bomba! Ô, desgraça! Pô, será? Olha lá! Tá aqui, ó! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui! Tá aqui, tá aqui, tá aqui! Ah! Olha aqui o poder! O poder é legal, hein! Ai, não, não quero encostar nesse bagulho! Sai fora! Sai fora! Agora nós vamos liberar os monstros! Agora a gente vai liberar os monstros! Agora a gente vai liberar as porcaria dos monstros! Cadê os cara? Então vem, não tem medo! Não tenho medo! Pode vir! Tá vindo! Ai, eu tô com medo! Sai fora! Sai fora! Ai, caraca! Sai! Sai fora! Sai fora! Vamos usar o poderzão! Nossa! O poderzão destrói! Gente! Mas tá muito fácil, cara! Tá muito fácil! Sai fora! Esse daqui tá... O cara falou... Não, vem pra cá, ó! Vem pra cá! Tô achando isso aqui muito fácil! Muito fácil! Caraca! Cês viram? O cara chegou me ameaçando mesmo, cara! Agora, eu não quero coisa fácil! Eu vou ir nas aqui que fala que é difícil! Pô, qual que será que eu uso, mano? Vamos ver esse aqui! Vamos ver esse aqui! Será? O que serve esse negócio aqui? Vamos usar aqui a habilidade! Vou colocar a validade passiva! Nem vou ver! Nem vou ver! Tá muito fácil! Muito, muito easy! Pensei que o negócio era difícil, cara! Falaram assim... Ah! Fortes! Já tentava! Tentar e vai morrer sempre! Ih! Meu velho! O bagulho tá mais fácil aqui do que andar de 4! Hã? Tá! Vamos ver! E agora? Ó! Tem um bagulho louco ali, mano! WTF! Meu, meu poder especial é muito louco! Tá! Olha! Que negócio é esse? Tá aumentando! Vocês viram que tá aumentando esse gás? Sai fora! Tá! O gás tá aumentando, cara! Ei! Tô falando sério! O que que eu tenho que fazer? Meu Deus! Esse gás tá muito grande! O gás tá muito grande! Ele vai me matar esse gás aqui, mano! Olha os bichos tão chegando! Será que os bichos morrem pra esse gás também? Sai fora! Ai, caraca! Sai! Olha lá! Ah! Eu passo meu bagulho pelo meio pra diminuir o gás! Pô! Mas essa arma aqui é uma bosta! Essa arma aqui é muito ruim! Sai fora! Vem! Passa pelo nevo! Fechou! Fechou! Será que eu tenho que ficar fazendo isso sem parar? Isso! Sai fora! Sai! Nossa! O cara me deu uma porradona! É aquele monstro lá! Tem um monstro lá que tá me dando uma porradona! Ah não! Sai fora! Olha isso aqui! Mano! Que que é isso? Deixa eu pegar a vida aqui! Deixa eu pegar a vida aqui! Pô! Mas tem que dar aquele bicho lá, mano! O cara é sinistrão! O cara é sinistrão, velho! Sai fora! Tô com medo dele! Vem! Passa aí pelo bagulho! Sai fora! Agora errou, né? Agora você errou, né? Agora toma então! Toma então! Agora você quer fugir, né? Então toma aqui, ó! Explodiu o bagulho! Nossa! Mas tá vindo um monte! Tá vindo um monte! Sai fora! Passa aí! Não dá, mano! Olha quanto! Mas tá fácil! Tá fácil! Tá conseguindo ainda legal! Ah! Se eu bato eu consigo bloquear no Baragadá do Bragadu, mano! Ah tá! Legal! Sai fora! Toma! Eu quero focar em você, né? Porque você é um cretino! Seu cretino! Não! Não! Que isso? Sai fora! Nossa! Me fritei agora! Fritei agora! Sai! Nossa! Pouquíssima vida! Pouquíssima vida! Pouquíssima vida! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem pegar a vida aqui! Pegar a vida aqui! Ai! Seu duende de ácido é do mal, cara! Seu duende de ácido! Sai fora! Olha quanto! Nossa! Os caras estão me pegando gostoso agora! Os caras estão me pegando gostoso agora! Toma! Toma! Vocês não podem ir comigo! Mas olha! Eu acho que eu prefiro arqueiro, viu? Ai! Caraca! Sai fora! Seu duende de ácido! Você é um cretino mesmo! Morreu! faleceu eu tenho que matar mais dois do indiasmo tá porque não tá difícil ver agora nós passamos aí por um por um breve susto né e tal mas não tá assim a coisa mais difícil que tema entendeu não tá quinta cita não é fácil não acho difícil não posso estar mais mais a mais difícil que o início sai fora é aqui onde nessa nessa né eu vou ler vem pra cá vem pra cá ai o filho da mãe desgraçado cadê ele o bom desse cara aqui é que ele tem um buff né às vezes ele começa a andar bem rápido pegar a vidinha aqui peguei a vidinha o what the fuck olha o tamanho desse cara não sai fora não que não é roubo tá roubado tá super roubado super roubado sai mano sai que eu faço na minha vida senhor que eu vou fazer na minha vida senhor não não sai eu tô imune toma o veneno olha o gás a não sai esse cara muito rápido a não como que eu vou fazer isso aqui mano o gente na barra vai se ferrar cara olha olha aqui sai fora o especial sai não 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 tá não não por favor não não ele tá tudo vivo eu tô vivo ainda não recebi Estamos chegando a mais um final de vídeo Se inscreva no canal para nunca mais perder nenhum vídeo aqui do Nerd Bugado Avalie esse vídeo e comente para demonstrar o seu apoio Compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam estar por dentro do mundo dos games E da comédia e de tudo que você mais gosta Valeu, falou, tchau